Com alegria e liberdade na presença de Deus Ele é bom e nós agradecemos Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer com todo o meu E as irmãs junto com a Cris aqui, por tudo! Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer com todo o meu ser E os homens aqui, ó! Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, oh Jesus, te agradeço, oh Eu te agradeço, eu te agradeço Te agradeço Eu te agradeço, meu Senhor Eu te agradeço, meu Senhor Eu te agradeço, meu Senhor 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 Eu te agradeço, eu te agradeço Amém